Faz aniversário, que a professora Marlete, coincidência, o que que é a professora Marlete? Está aniversariando no dia de hoje e é uma homenagem especial que eu faço pra ela nesse momento, viu Marlete? Porque, o que que é? Porque tem mais. Em nome de todas as gestoras que estão aqui, a que não estão, que gostaria como colega de você e as demais professoras de prestar essa homenagem e lhe agradecer por ser uma pessoa que tem dado exemplo tanto como esposa, como gestora e como mãe. Mais tarde nós vamos almoçar ou jantar com os nossos filhos. Muito obrigado. E a professora Marcela, tomei a frente dela, porque quem pode fazer algo especial, duas palavrinhas, é a secretária Mirim. Secretária Mirim, você do exercício do mandato, ali a professora Marlete está aniversário. Se você puder também, em nome da secretária, eu não sei. Em nome da secretária de Educação, dou os parabéns à professora Marlete Silva. Muito obrigado. Eu queria vir pra ela o nome da professora Marlete, porque ela poderia confundir com a professora Luísa, porque eu achei tão interessante poder sentar, professora. Muito obrigado, minha querida e amada esposa. Eu achei tão interessante as crianças na idade das secretárias que estão aqui, dizer que é uma pergunta. a pergunta, quem é que vocês mais admiram? Sempre a referência é a mãe, que é a primeira pessoa, né? Mas uma delas, foi a Luísa, que disse que a pessoa que mais admirava, ela pulou a mãe porque a mãe está em primeiro lugar. Mas ela achou que a pergunta se direcionava a quem fora do seu familiar, né? E ela disse uma professora, que é a professora Luísa e o professor... Cleuson, desculpa. Então, a gente vê uma criança, tem tantas pessoas que eles admirarem, vereador Catulé, um jogador, um político, né? Um vereador, um cantor de sertaneza aí, que está na moda, né? Mas não, ela admira, fora do seu familiar, uma professora.